Olha só, ele tem a bola aqui no erro na saída! Gol! Ei, ei, ei! O Vina é o novo rei! O Roger Guedes Igor, outro lançamento Vamos lá! Se aramô colombiano No estilo colombiano Se aramô colombiano No estilo... Olá, nação alvinegra! Aqui em Jogadas com Yuri Bezerra Aproveite, deixe o seu like, o seu joinha Inscreva-se aqui nesse canal Obrigado! Aplausos O mundo vai ser fílio O mundo vai ser amor É por você, meu filho Que você vem me limpo Oh! É o filho Sou tudo Aquei a dor É o filho Que você vem me limpo Que eu vamos me al襲 for Do Oh! Que você vem me aloca Vem o Vozão, chute de fora da área. Para a defesa do goleiro Cássio, nada feito. Vem mais Ceará, olha o chute! Gol do Ceará! Vina! Saiu jogando errado o time. Vem Corinthians. Luan, tentativa da tabelinha, olha o chute em cima da marcação. O jogo bateu em cima da defesa do Bozão. Mendoza, trouxe para a canhota, bateu, bateu para fora, a bola passa à direita do gol. Jô, de letra, Luan encara a marcação, faz o passe. Olha o Corinthians chegando, é para bater, é para bater em cima da marcação. Bola voltou, Luan tentou ajeitar para o Jô, nada feito. Aí o trabalho da equipe do Corinthians. Aventura na direita. Olha que linda jogada. Olha que linda jogada, Gabriel Pereira invadiu a área pelo lado direito. E aí, e aí, e aí, e aí, o árbitro está dando falta fora da área. Falta fora da área para cima de Gabriel Pereira. É liso o garoto, hein, Pepeno. É moleque bom de bola. Chance para o timão na bala parada, Roger Guedes na barreira. Comemará como se fosse um legal. Cruzamento na área para o Luan. Abasta a defesa. E aí, torcedor corintiano marcando a presença também. Vina. Botou o Mendoza para correr. Aí, a periga, ele invade a área. Chuta, mas chuta para fora. Evita a saída de bola, o Bozão, na dividida. Quase que essa bola passou, sobrou no Vina. Ele bate, bate para fora. Sem desvio. Chuta. Sem desvio, Vina. Vem Corinthians. Olha o passe, recebeu o Roger Guedes. Em canal marcação, essa bola sobrou. Vai pintar o gol, defendeu o João Ricardo. Na jogada do Roger Guedes. Pega a poça. Tira lá, filha da puta! 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 Obrigado!